E aí galera, Superlagos, acelerar E aí galera, calma o boi aí O que é isso? Parece que vai caloroso, hein? Boa tarde Tipo o rato Rato É E aí 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 Vamos lá. 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 Ali tá molhado ali, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, o meu tá com pouco freio, mano. Meu freio tá ruim. Vamos lá. 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 Vamos lá.